Os policiais militares ainda se encontram ali passando a orientação às pessoas que se sentiram, seus direitos, lesados, desrespeitados, aqui na UPA SUA em Itacoaralto. Então está ali os policiais passando a orientação, os mesmos, já conversei com o Sirleiro, estou aguardando o outro ali para a gente estar conversando também.